Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenaram o Hospital do Coração em São Paulo ao pagamento de 8 milhões de reais por danos morais e materiais ao aposentado que ficou tetraplégico após um cateterismo. Os magistrados também analisaram o processo de um casal de médicos que não teve a totalidade das despesas médicas pagas pelo plano de saúde. Entre os processos, o caso julgado pela terceira turma. Um casal de médicos sofreu acidente aéreo e teve sérias queimaduras. As despesas no hospital passaram de um milhão de reais. Mesmo oferecendo cobertura completa, o plano de saúde só pagou 227 mil reais e negou arcar com o resto das despesas por não ter convênio com o hospital. Enquanto o casal entrou na justiça cobrando do plano, o hospital Albert Einstein iniciou outra ação contra os médicos. O pedido é para eles quitarem o valor de 779 mil reais, já que mesmo após a alta, os pacientes continuaram se tratando no hospital durante um ano. Os ministros pediram para examinar melhor os dois processos. Em outro julgamento, a terceira turma manteve a condenação do Hospital do Coração de São Paulo. A entidade vai ter que pagar a indenização de 8 milhões de reais por danos morais e materiais a um aposentado. Ele ficou tetraplégico e com problemas na fala depois de um cateterismo. Já os ministros da sexta turma negaram o pedido de liberdade a um acusado de tráfico internacional de drogas. Ele foi preso pela Polícia Federal. Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida. A operação desarticulou um esquema de envio de drogas à Europa pelo Porto de Santos. E a primeira turma julgou o recurso de um funcionário de cartório de Vila Velha, Espírito Santo, afastado depois de ser acusado de fraude para lesar o INSS. O afastamento do funcionário foi determinado pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado após procedimento administrativo disciplinar. A defesa contestou o tempo do procedimento, afirmando que o trabalhador está afastado há mais de cinco anos. Ele pretendia voltar ao cartório com todos os direitos. A turma aceitou o pedido do funcionário.